Música Manda uma mensagem pra mim No meu WhatsApp Dizendo que estava afim E que queriam a noite comigo A gente se encontrou Numa noite de domingo Depois fizemos amor Num hotel e dormimos O dia amanheceu E você desapareceu Eu quero, eu quero Mais uma noite com você Eu quero, espero Marcar de novo pra gente se ver Eu quero, eu quero Mais uma noite com você Eu quero, espero Marcar de novo pra gente se ver Mandou mensagem pra mim Explicando o que aconteceu É que o seu marido traz E você resolveu Dar o troco a ele E veja o que aconteceu Eu quero, eu quero Mais uma noite com você Eu quero, espero Marcar de novo pra gente se ver Eu quero, eu quero Mais uma noite com você Eu quero, espero Marcar de novo pra gente se ver Música de novo pra gente se ver Música de novo Fala pra ela que eu estou aqui Que ainda não me mudando Que ainda não me mudei de país Fala pra ela Que o que eu sinto hoje é saudade Que eu não vou sair nem da cidade Fala pra ela E se eu tiver ao menos uma chance Comer tu não vai ser mais como antes Eu aprendi Pra valor a essa mulher E sem essa mulher Eu não vou ser feliz Fala pra ela que eu estou bebendo Coração doendo Apertando o peito Diz a ela aí Que eu estou aqui Que eu estou querendo Seu amor de novo Música de novo Fala pra ela Fala pra ela que eu estou aqui Que ainda não me mudei de país Fala pra ela Fala pra ela Que o que eu sinto hoje é saudade Que eu não vou sair nem da cidade Fala pra ela E se eu tiver ao menos uma chance Prometo não vai ser mais como antes Eu aprendi Dá valor a essa mulher E sem essa mulher Eu não vou ser feliz Fala pra ela Que eu estou bebendo Coração doendo Apertando o peito Diz a ela aí Que eu estou aqui Que eu estou querendo Seu amor de novo Fala pra ela Que eu estou bebendo Coração doendo Apertando o peito Diz a ela aí Que eu estou aqui Que eu estou querendo Seu amor de novo Seu amor de novo Marcão de Santos Como é bom acordar feliz Num dia lindo de sol Em comprasimento com a vida E o que é melhor Conheci teu lindo sorriso Proveio dos teus beijos A vida resolveu Sorrir pra mim Eu já nos vejo No sofá No programa dos petis Que vi um do bom Depois das cariças Do amor Curtir um som Vem que eu te espero Vem que eu te espero Te espero há muito tempo Você já vive nos meus sonhos Nos meus pensamentos Sei que é sua primeira vez Não tem nenhum segredo Eu já conheço o teu sorriso Eu provei dos teus beijos Arrocha aí meu filho Isso é mais condição pra você curtir Como é bom acordar feliz Num dia lindo de sol Tem comprasimento com a vida E o que é melhor Conheci teu lindo sorriso Eu provei dos teus beijos A vida resolveu A vida resolveu Sorrir pra mim Eu já nos vejo No sofá No programa dos petis Que vi um do bom Depois das cariças Do amor Curtir um som Vem que eu te espero Te espero há muito tempo Você já vive nos meus sonhos Nos meus pensamentos Sei que é sua primeira vez Não tem nenhum segredo Eu já conheço o teu sorriso Eu provei dos teus beijos Vem que eu te espero Te espero há muito tempo Você já vive nos meus sonhos Nos meus pensamentos Sei que é sua primeira vez Não tem nenhum segredo Eu já conheço o teu sorriso Eu provei dos teus beijos Música 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 E essa quinta vez que você liga Já não te vejo mais como amiga O nosso último encontro mal passou Se é só pra falar dele então nem liga Melhor você procura uma amiga Meu ombro de amigo já cansou Sentir que aquele abraço não foi só uma despedida Sentir seu coração já nem tem mais a ferida Eu sei que é só desculpa pra me ver Fala de uma vez Já sei que ele não te deu valor Que só você foi quem amou Por isso chega, esquece tudo Estou aqui Vai me dar uma chance que eu vou Vou te mostrar um verdadeiro amor Ser teu amigo, teu amante Ser teu protetor E essa quinta vez que você liga Já não te vejo mais como amiga O nosso último encontro mal passou Se é só pra falar dele então nem liga Melhor você procura uma amiga Meu ombro de amigo já cansou Sentir que aquele abraço não foi só uma despedida Sentir seu coração já nem tem mais a ferida Eu sei que é só desculpa pra me ver Fala de uma vez Já sei que ele não te deu valor Que só você foi quem amou Por isso chega, esquece tudo Estou aqui Vai me dar uma chance que eu vou Vou te mostrar um verdadeiro amor Ser teu amigo, teu amante Ser teu protetor Já sei que ele não te deu valor Que só você foi quem amou Por isso chega, esquece tudo Estou aqui Vai me dar uma chance que eu vou Vou te mostrar um verdadeiro amor Ser teu amigo, teu amante Ser teu protetor Ser teu amigo, teu amante Ser teu protetor Mais uma romântica Pra essa galera apaixonada aí dançar bem juntinho Marcão de Santos Quando o coração não quer Não adianta sorrir Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta mentir Por tanto tempo eu vivi Correndo atrás de você E você só me enganava E você só me fez sofrer Mas quando o coração não quer Mas quando o coração não quer Não adianta insistir Não adianta chorar Não adianta sorrir Não adianta sorrir Eu te falei Não faz assim Você nem ligou Nem quis me ouvir Agora chega Me deixa em paz Tô tão feliz Tudo era seu Meu coração A minha vida A minha paixão O meu amor Que era tão lindo Você perdeu E essa vai especial Para o meu amigo Caldon A explosão Do arrocha Eu sei que ele gosta Quando o coração não quer Não adianta sorrir Não adianta chorar Não adianta mentir Por tanto tempo eu vivi Correndo atrás de você E você só me enganava E você só me fez sofrer Mas quando o coração não quer Não adianta insistir Não adianta chorar Não adianta sorrir Eu te falei Não faz assim Você nem ligou Nem quis me ouvir Agora chega Me deixa em paz Tô tão feliz Tudo era seu Meu coração A minha vida A minha paixão O meu amor Que era tão lindo Você perdeu Você perdeu Eu te falei Eu te falei Eu te falei Pra essa galera apaixonada aí Tudo bem, você nunca me enganou Tudo bem, eu sei você só me usou Tudo bem, é bem melhor que seja assim Já cansei, e assim vai ser melhor pra mim Dessa vez, eu aprendi uma lição E assim, sem rumo e sem direção Vou tentar juntar os cargos outra vez Vou fazer por mim o que você não fez Vai, vai atrás de quem não te amou Vai, ele sempre te machucou Vai, vai ver o homem que você perdeu Se já teve alguém que te amou de verdade E se alguém fugiu Dessa vez, eu aprendi uma lição E assim, sem rumo e sem direção Vou tentar juntar os cargos outra vez Vou fazer por mim o que você não fez Vai, vai atrás de quem não te amou Vai, vai atrás de quem não te amou de verdade Vai, vai atrás de quem não te amou de verdade Vai, vai atrás de quem não te amou de verdade Vai, vai atrás de quem não te amou de verdade Vai, vai ver o homem que você perdeu Se já teve alguém que te amou de verdade Esse alguém que eu... Vai, vai atrás de quem não te amou de verdade Vai, vai atrás de quem não te amou de verdade Vai, vai atrás de quem não te amou de verdade Ei, não pense que eu não gostei De ter te encontrado Naquela primeira vez Sim, eu sei você também gostou Só que eu estava errado Infligindo as leis do amor E você me iludindo Quase me ganhou Mas pra mim essa aventura acabou Não venha me dizer Que por mim se apaixonou Sei que é tudo mentira Também disse pra todos que pegou Por isso não me liga Não vem com esse coláculo Eu já puxei sua ficha Você é famosa em destruir amor E quase eu me perdi E quase eu me perdi Foi por um fim Mas eu já escolhi Minha mulher e os meus filhos Não venha me dizer Não venha me dizer Que por mim se apaixonou Sei que é tudo mentira Também disse pra todos que pegou Por isso não me liga Por isso não me liga Não vem com esse coláculo Eu já puxei sua ficha Você é famosa em destruir amor Não venha me liga Que por mim se apaixonou Sei que é tudo mentira Também disse pra todos que pegou Por isso não me liga Não vem com esse coláculo Não vem com esse coláculo Eu já puxei sua ficha Você é famosa em destruir amor E quase eu me perdi Foi por um fim Mas eu já escolhi Minha mulher e os meus filhos Quase eu me perdi Foi por um fim Mas é claro eu vou ficar Com a minha mulher e os meus filhos Tanto tempo se a gente se vê Estou sempre pensando em você Sozinho Tão sozinho A distância que nos separou Não suporta o nosso amor Te quero Como eu te quero Acredita no que eu vou dizer O que ela falou de mim pra você É mentira Foi tudo mentira Eu só te peço acredita em mim Foi ela quem deu em cima de mim Mas eu te amo Como eu te amo Oh, 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 nada Eu juro que nada Vai nos separar Por nada Nada Eu juro que nada Vai nos separar Por nada Acredita no que eu vou dizer O que ela falou de mim pra você É mentira Foi tudo mentira Eu só te peço acredita em mim Foi ela quem deu em cima de mim Foi ela quem deu em cima de mim Mas eu te amo Como eu te amo Oh, 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 nada Eu juro que nada Vai nos separar Por nada Nada Eu juro que nada Vai nos separar Por nada Eu juro que nada Eu juro que nada Eu juro que nada Eu juro que nada Tudo parecia tão normal Uma casa linda e um quintal As crianças na varanda e as flores do jardim E eu de longe te observando Bem devagarzinho me aproximando Foi difícil decidir Você parece atriz de novela Fazendo muito bem seu papel Parece estrela de Hollywood Mas hoje eu vou te dar seu troféu Eu descobri Na real você não é assim Não, não é só Me traiu Me iludiu E eu não vi Tá despedida No meu filme Já tem uma bandida Que me faz feliz É real É legal E eu que... A rocha Marcou de Santos pra você curtir ao vivo Semi gravações gravando tudo Tudo parecia tão normal Uma casa linda e um quintal As crianças na varanda e as flores do jardim E eu de longe te observando E eu de longe te observando Bem devagarzinho me aproximando Foi difícil decidir Você parece atriz de novela Fazendo muito bem seu papel Parece estrela de Hollywood Eu descobri Mas hoje eu vou te dar seu troféu Eu descobri Na real Você não é assim Não, não é assim Me traiu Me iludiu Eu não vi A despedida No meu filme Já tem uma bandida Que me faz feliz É real É legal E eu quis E eu quis Eu descobri Na real Você não é assim Não, não é assim Não, não é assim Me traiu Me iludiu Eu não vi Eu não vi Eu não vi Não, não é assim Eu não vi 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 E foi tão bom Música romântica Eu não vi 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 Eu não vi